Eu vou fazer dois replantes. Eu ganhei essa espécie de alocácea, muito bonita, não é? Então eu ganhei aqui, tem uns dias, já tem três semanas que eu ganhei e eu vou plantar ela agora. E também isso aqui é uma bromélia. Eu comprei, já tem dias também. Vou plantar ali num canteiro de bromélias. Eu tenho um canteiro ali que eu ainda não mostrei pra vocês. É um canteiro com um toco muito bonito e tem bromélias. Aí eu vou plantar, aproveitar, eu tô terminando de ajeitar ele e aí eu vou mostrar pra vocês, viu? Aguardem aí que vai, eu vou plantar hoje, eu vou plantar os dois, mas eu vou mostrar só onde eu vou plantar essa bromélia, essa alocácea. E aí gente, plantei aqui, ó. Com coisa linda já tem uma folhinha nova, ó, tá vendo que coisa linda? Plantei aqui nesse canteirinho e vai ficar bonito, bonito. Creio que vai ficar bem bonito aqui.